Vem Vida! Vem Vida! Vem Vida! Vem Vida! Vem Vida! Somos a infida, somos baixar Somos a glória, a voz mais alta de uma saia Somos para sempre a tua memória Tua bandeira, a tua história Temos na visão um ideal Uma área de segundos E a nossa chama o que é A alma de Portugal Fazendo um vencedor, um rei Amado e consagrado Essa liberta-lhe um povo Tudo atado No novo coração A esplode em glória O grito que eu vou cantar Somos a infida, somos baixar Somos a glória, a voz mais alta de uma saia Somos a infida, somos baixar Somos a glória, a voz mais alta de uma saia Somos como meninos, genios imortais Cumprem o destino, jovens centenários Somos a infida, somos baixar É salve, é salve, é salve, furioso, é salve, furioso, é salve. É salve, é salve, furioso, é salve. É salve, é salve, furioso, é salve. É salve, é salve, furioso, é salve, furioso, é salve. É salve, furioso, é salve, furioso, é salve. 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 É salve, furioso. É salve, furioso, é salve. É salve, furioso, é salve. É salve, furioso, é salve. É salve, furioso. É salve, furioso, é salve. 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 Então vamos fazer a nossa vida só e a sua voz. Vista, porque é a taí? Sob, 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 sob. A CIDADE NO BRASIL